Oi gente, eu sou o Diogo. Dando continuidade à abordagem do livro Um Conceito Hierárquico de Ecosistemas, nesse vídeo será realizado o resumo do capítulo 5, cujo título é Alguns Elementos da Teoria da Hierarquia. O livro apresenta nove capítulos, já foram realizados os resumos da primeira parte, que corresponde aos capítulos 1 e 2, onde descobrimos que as abordagens bióticas e funcionais dos ecossistemas apresentam limitações e que a abordagem em escalas diferentes revelam pontos de vistas estáticos ou dinâmicos. Já foi realizado o resumo da segunda parte, que corresponde aos capítulos 3 e 4, onde descobrimos que os conceitos de sistema e hierarquia são úteis, mas as abordagens dos estudos não abrangem todas as escalas necessárias para lidar com a complexidade organizada dos ecossistemas. Agora, será proposto a teoria da hierarquia como uma estrutura teórica para a análise de ecossistemas, fornecendo um meio para lidar com a complexidade. O primeiro tópico do capítulo é Estrutura baseada em diferenças nas taxas. As taxas de processos podem ser utilizadas para hierarquizar um sistema. Agrupar os comportamentos do sistema em classe é uma maneira de fazer isso. E se as classes foram distintas, o sistema pode ser considerado hierárquico. A hierarquia na estrutura vertical pode ser alinhada. Quando os níveis superiores são compostos dos níveis inferiores, como mostra aqui a figura, aqui temos na parte B da figura, os níveis superiores, que no caso o órgão, é composto dos níveis inferiores, que são os tecidos, e os níveis e o tecido é composto do nível inferior, que são as células. Então, essa parte, essa estrutura, é considerada uma estrutura alinhada. Outro exemplo seria as florestas, que são compostas por árvores. A hierarquia pode ser também não alinhada. Nesse caso, ocorre quando o nível superior é distinto dos níveis inferiores. É o que mostra a parte B, a parte A da figura, onde o nível superior, os níveis inferiores são diferentes do nível superior. Um exemplo de aplicação ecológica, a gente pode dizer que um bando de pássaros de diferentes espécies. Então, os níveis de hierarquia são isolados, porque operam em taxas distintas. Na estrutura horizontal, de sistemas hierárquicos, dentro de um nível organizacional, um sistema hierárquico pode ser decomposto em subsistemas ou ólons. Assim, os componentes de um ólons interagem fortemente entre si e fracamente entre os componentes de outros ólons. Sempre que um nível hierárquico pode ser decomposto em ólons, com base em gradientes, em taxas, diz-se que os níveis mostram acoplamento horizontal frouxo. Aqui está mostrando um exemplo de um nível com estrutura horizontal, que é composto por subsistemas. E esses subsistemas, aqui, essa parte externa, vamos dizer que seria uma comunidade, e aqui, esses círculos são as populações e dentro das populações temos os indivíduos que compõem. Então, aqui, o conjunto de indivíduos formam um subsistema dentro de... formam uma população, no caso, que é um subsistema dentro de uma comunidade. Então, é isso. Então, aqui ocorre, organizando as taxas características em níveis, conseguimos abstrair um sistema de números pequenos do sistema de números médios. Então, a gente pode lidar, trabalhar com a complexidade nesse sentido, né? Reduzir a complexidade. Então, é... Agora, vamos examinar o problema da escala espaço-temporal, que foi apresentado na primeira parte do livro, né? A questão da escala. Em estudos ecológicos, é preciso selecionar a escala apropriada para cada propósito. A escala de observação deve ser focada em um nível de organização determinado. Veja como a dinâmica de um sistema observável é alterada à medida que uma escala muda. Vamos analisar essa figura. Um estudo analisou o acúmulo de matéria orgânica no solo em fluxos de muda, em fluxos de lama no monte. Aqui, está falando ao longo dos séculos. A matéria orgânica está se acumulando e uma grande oscilação no padrão de deposição resulta da sucessão secundária iniciada pelo fogo. Aqui seria, então, essa escala aqui. E aí, aqui estamos em escala de séculos, né? Aí, a gente vem em outra escala. Em uma escala mais refinada de anos, a gente passa para cá. A gente saiu daqui, né? E vamos aqui para a escala em anos. Em uma escala mais refinada de anos, o acúmulo líquido é mais difícil de detectar e a dinâmica se deve à queda e decomposição anual. Agora, vamos refinar mais ainda aqui nessa parte aqui de dias. Em uma escala ainda mais refinada, a dinâmica anual desaparece quando se concentra nas adições e remoções trazedas pelo vento e na ação de grandes organismos decompositores. Assim, se... Se alguém estivesse tentando explicar o acúmulo de matéria orgânica no solo, chegaria a uma descrição totalmente da dinâmica, dependendo da escala considerada. O segundo tópico do capítulo é Outros métodos para decompor um sistema. Vamos analisar outros critérios para hierarquizar os componentes de um sistema. O primeiro critério é baseado em componentes tangíveis, que seriam organismos individuais e seus agregados. Esse critério apresenta dificuldades em resolver alguns problemas funcionais. Veja um exemplo de como definimos a risosfera, que seria um ecossistema ou uma risosfera. A risosfera apresenta, dentre os componentes raiz, aqui, ó, que é uma imagem de alteração de uma risosfera. A risosfera apresenta raiz, invertebrados, que seriam esses nematóides, micro-organismos, que aí temos bactérias, temos fungos, e fungos associados a raízes também. E também temos água no solo. Nesse caso, a risosfera não corresponde a uma agregação de objetos tangíveis. Não é um conjunto de organismo de uma mesma espécie que se junta. Não é nada disso. A risosfera são vários outros componentes. Usando, então, o critério da taxa, que a gente apresentou no tópico anterior, podemos observar um gradiente, nesse caso aqui. A gente pode observar que, com as taxas de processos distintos, aqui dentro da risosfera, é mais rápida que nas áreas que estão mais afastadas da raiz. Portanto, a risosfera pode ser definida em termos de diferenças nas taxas. A gente pode definir uma risosfera dessa forma, ao invés de definir um agrupamento de organismos, de espécies. No caso, o próximo seria o sistema hierárquico baseado em critérios espaciais. Um sistema ecológico também pode ser decomposto com base em descontinuidades espaciais. Veja um exemplo de uma hierarquia espacial em escalas temporais sobrepostas. Aqui está sobrepondo. No caso, em um ecossistema de Plankton, está sobrepondo nesse exemplo. Os limites do ecossistema são uma questão de escala. Os limites espaciais devem ser correlacionados com a estrutura temporal apropriada para uma perturbação particular. Isso vale para perturbações de uma determinada frequência. Como exemplo, a gente tem pequenos incêndios que lhes ocorrem se a gente for pegar uma área que ocorre incêndios, uma pequena área, os incêndios ocorrem com a frequência maior. Incêndios em grandes áreas têm um tempo de recorrência muito longo. Então, o próximo seria hierarquias baseadas em níveis de organização tradicional. As hierarquias tradicionais se encaixam no conceito de taxa, sendo uma hierarquia aninhada, em que cada nível superior é mais lento e maior que os órgãos do nível inferior. os componentes podem ser definidos tanto no critério de tangibilidade que é na questão dos organismos e também pode ser como o critério da taxa de processo. Aqui temos uma curiosidade em relação a isso. Alguns processos que ocorrem em nível de comunidade são mais lentos e maiores que em um ecossistema, como a questão da sucessão, a sucessão ecológica. Além disso, a extensão espacial de uma comunidade pode ser maior do que a extensão espacial de um ecossistema. é apropriado para estudos de ciclagem de nutrientes. Então, uma comunidade, se a gente for pegar uma extensão de uma comunidade vegetal, ela pode ser muito grande quando comparado a um ecossistema que a gente pode observar a ciclagem de nutrientes que pode ocorrer em uma risosfera. Então, nesse caso, como é que fica a questão da hierarquia? que o ecossistema está em uma hierarquia superior à de comunidades. Então, nesse caso, o ecossistema é colocado no nível superior devido à questão da complexidade, que é maior do que a comunidade. Nesse sentido, cada um dos níveis é em si um sistema e pode ser estudado em muitas escalas. O terceiro tópico do capítulo é relacionamentos e assimetria. Agora, vamos examinar como a estrutura de um ecossistema que foi decomposto em níveis e ólons afeta os relacionamentos dinâmicos entre partes. Normalmente, é possível isolar componentes que interagem fortemente uns com os outros. Assim, componentes que interagem fortemente formam um ólons específicos e são delimitados de outros ólons naquele nível. Em um nível hierárquico, os ólons estão operando em taxas semelhantes e podem interagir. Assim, as relações são simétricas. Dentro do nível de populações, os indivíduos formam uns ólons, como já mostrei lá no início. aqui seria uma população dentro de uma população temos os organismos que formam um ólons. Aqui seria a população corrigindo. Seria a população o nível e dentro da população temos os organismos e os organismos formam um ólons. E aqui tem dois ólons. no caso, as relações assimétricas são restrições e ocorrem entre os níveis. Aquele outro seriam as relações simétricas e ocorrem dentro de um mesmo nível. E agora vamos ver como que ocorrem as interações entre níveis diferentes. No mundo natural, no caso aqui, então, a restrição é uma propriedade fundamental dos sistemas hierárquicos e ajuda a explicar a persistência ao longo do tempo. No mundo natural, a taxa de crescimento populacional não pode se aproximar do seu máximo devido a limitações a limitações de alimento, espaço, predadores e assim por diante. Essas restrições vêm da organização ecológica da qual a população faz parte. então, as restrições são tudo isso, essas interações. Aqui temos um exemplo, aqui temos um nível inferior e aqui temos um nível superior. Aqui temos as interações entre cada dentro de cada e essas interações elas são influenciadas pelo nível superior do outro nível. E o outro é a assimetria e a teoria da variedade estável. A restrição em um sistema hierárquico é a consequência necessária da diferença nos processos de taxa entre os níveis. As relações de restrição entre níveis hierárquicos podem ser declaradas mais precisamente por meio da teoria matemática das variedades de variedades. Nessa teoria existe um teorema aqui eu não vou entrar em detalhes mas aqui os componentes mais lentos eles vão pertencer aos níveis superiores e esses componentes aqui vão impor as restrições enquanto que o sistema permanece intacto e estável o próximo nível superior ele vai determinar a dinâmica geral do sistema é como mostra que essa figura aqui esse nível vai determinar vai restringir as interações aqui desse nível e assim por diante então como considerações finais a vantagem real da teoria da hierarquia é que ela oferece uma abordagem para sistemas de número médio que tira proveito de sua complexidade organizada os sistemas ecológicos estão integrados e sintonizados com um ambiente dinâmico que pode ser visto como um risco um rico espectro de sinais de frequência o nível da organização na qual devemos nos concentrar para explicar e prever as respostas é determinado pela intensidade duração e frequência de recorrência da perturbação assim o conceito holístico de ecossistema se reduz a identificação de classes de frequências comportamentais e leva ao desenvolvimento de janelas de amostragem adequadas para medir a resposta no próximo capítulo vamos argumentar que os conceitos atuais da origem da vida e da evolução inicial tornam lógico supor que os sistemas biológicos são estruturados hierarquicamente então próximo vídeo capítulo 6 até o próximo vídeo